Uma história inusitada no agrécio pernambucano. Um homem foi até a delegacia tentar soltar o irmão que havia sido preso com um carro roubado. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Ele descobriu que era o ganhador da mega-sena? Ele encontrou o pai dele? Ele ficou também? Ficou. Ele também era ladrão. Recife, ao vivo. Ricardo Neves. Boa noite, meu filho. Eu quero é que os dois vão queimar no inferno. O cara compra um carro, uma senhora compra um carro com a dificuldade. Você sabe o que é comprar um carro hoje, financiado, para pagar em cinco anos? O carro se acaba e o carnê fica. É ou não é? É longo demais. É demorado demais. E o brasileiro, olha, paga direitinho. O homem honesto, a mulher honesta dele, ela faz, mas não atrasa a parcela do carrinho dela, o carrinho dele. Vai lá e paga tudo direitinho. Aí vem um ladrão que não tem nada a perder, rouba o carro para trocar por quê? Maconha. Quem fuma maconha é pânfora ou não é? É pânfora. 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 Você que fuma maconha, você é pânfora. Você é um pânfora. Alegadas. Tchau. Tchau.